Como Pobre Coração Teu novo amor, peça e assim teu novo amor Ai amor, que pôs-te amor, amor só pode ser um Um amor que ama a dois, não tem amor a nenhum Não tem, não tem amor a nenhum Coração, que a dois ama, nunca pode querer bem Diz a um, repete ao outro e não chega a amar ninguém Ai coração, coração, onde foste tu cair E te deixas de prender, onde podias fugir Onde bem podias fugir Ai amor, ai amor, ai amor, ai amor, traiçoeiros Para que servem os amores, quando não são verdadeiros Coração, que a dois ama, nunca pode querer bem Diz a um, repete ao outro e não chega a amar ninguém Ai amor, ai amor, ai amor, ai amor, ai amor, ai amor Coração, que a dois ama, nunca pode querer bem Diz a um, repete ao outro e não chega a amar ninguém Coração, que a dois ama, nunca pode querer bem Diz a um, repete ao outro e não chega a amar ninguém Coração, que a dois ama, nunca pode querer bem Diz a um, repete ao outro e não chega a amar ninguém Coração, que a dois ama, nunca pode querer bem Diz a um, repete ao outro e não chega a amar ninguém Diz a um, repete ao outro e não chega a amar ninguém Coração...